A Polícia Civil de Ribeirão prendeu três pessoas da mesma família hoje de manhã, suspeitas de integrarem uma quadrilha especializada em desbloqueio de celulares furtados. Foram capturadas duas mulheres e um homem nos bairros Sumarezinho e Heitor Rigon. Os três mandados de prisão e dois de busca foram expedidos pela Justiça do Piauí na Operação Rubro.